Eu sempre disse aqui que o MMA, por sua natureza extremamente competitiva e dinâmica, pode ser um esporte muito duro com os seus participantes, impiedoso e até ingrato. Você não basta apenas ser muito bom, você precisa contar com uma pequena porcentagem de sorte, do timing correto. E uma recusa, uma lesão ou até uma negociação mal feita pode mudar toda a sua trajetória e muitas situações que estão prestes a acontecer, bem encaminhadas e que todo mundo acha que vai dar aquilo. Muda no estalar de dedos, nunca acontece, o que a gente lê nos livros da história era algo impensável. Eu sempre cito aqui o caso do Michael Bisping, campeão do mundo. Ele só foi porque o Chris Weidman se machucou, ele topou a pegar uma luta de 5 rounds com uma semana de preparo contra um cara que no primeiro encontro entre eles havia o humilhado. E nos últimos dias a gente descobriu que mais um desses golpes do destino vai rolar, dessa vez na categoria até 84 quilos do UFC, que estava completamente desvendada e solucionada. Israel Adesanya, o campeão, enfrentar Paulo Borrachinha, o desafiante número 1. Acontece que isso não vai mais acontecer. O brasileiro estava com uma lesão complicada e acabou optando por fazer uma cirurgia no bíceps do braço esquerdo no começo do mês de outubro e sua previsão para voltar a lutar, para estar dentro do octógono é de 8 meses depois da data da cirurgia, ou seja, abril de 2020. Acontece que Israel Adesanya e o UFC simplesmente não topam esperar tanto. Eles queriam que essa luta fosse em fevereiro, no segundo pay-per-view de 2020, no Mastadar, em março, no terceiro. E já estão vendo, inclusive, uma arena na Nova Zelândia, lar do Israel Adesanya, para abrigar o herói local, lotar mesmo e fazer dele um dos atletas mais importantes daquele país. Por um lado, eu acho sim meio vacilo com Borrachinha, tirar essa oportunidade que foi conquistada por ele. De novo, num esporte cuja janela de oportunidade é das mais estreitas, e sabe-se lá o que pode acontecer no futuro. Afinal, o Adesanya acabou de lutar em outubro, pedir para ele voltar em abril não é nada demais. Ainda mais se a gente considerar que os campeões, que enfrentam sempre os maiores desafios, diminuem um pouco a frequência, não lutam tantas vezes assim por ano. Mas, por outro lado, também não dá para culpar e criticar o Adesanya por ser um cara extremamente frequente, fominha, a fim de defender o seu posto. O Adesanya fez quatro lutas em 2018 e três lutas em 2019. É um dos lutadores mais frequentes e assíduos de toda a empresa. O problema não é nem esse, é a solução. Quem, então, iria enfrentar o Adesanya em fevereiro? E as opções não me parecem tão boas. A primeira delas seria o vencedor de Kelvin Gashlin vs Darren Till. Gashlin é o quarto do ranking e entregou, até hoje, a luta mais difícil para o Adesanya no MMA. Foi uma guerra de cinco rounds e Gashlin e Till lutam nesse sábado no UFC 244. Se o Till estreia no peso médio, por exemplo, nocauteando o Gashlin, ele toma a posição no ranking e aí lutaria pelo cinturão. Mas, francamente, não curto essa solução porque, um, se for o Darren Till, o cara está ainda chegando nessa categoria, já vai disputar o cinturão com tanta gente boa aí, lutando há tanto tempo. E número dois, o Gashlin e o Adesanya já estão no topo do mundo e são muito jovens. Acho inevitável que eles se encontrem novamente, mas não precisa ser agora, né? A luta entre eles é uma daquelas batalhas encarniçadas que cada um dos dois saem perdendo aí pelo menos cinco anos de vida. Eles nunca mais serão os mesmos depois de terem se enfrentado, que nem Rob Lawler vs. Rory McDonald. Vamos construir eles paralelamente para, mais à frente, fazer uma revanche muito esperada. Essa categoria é das mais profundas, tem muitas opções. Botar o Adesanya com o Gashlin de novo agora me parece falta de criatividade, quase um desespero. A outra opção, para mim, a mais razoável entre elas é, de fato, o Jared Kanonier, que fez três lutas com 84 quilos e nenhum dos seus adversários sequer passou do segundo round. Três nocautos fulminantes. O cara, de fato, está merecendo. O problema é que, para o público médio, o Kanonier é anônimo. E aí você bota um candidato a superstar, que é o Israel Adesanya, extremamente carismático, dentro e fora do octógono, contra um cara que não é carismático, mas tem um coice de mula na mão direita. E do ponto de vista comercial da empresa, é altíssimo risco e baixíssima recompensa. Você corre o risco de arriar um grande produto seu, sem necessariamente criar uma outra estrela. Acho que exatamente por isso que o Kanonier não vai ser chamado. Ele pode ser o que mais merece, mas deve estar no fim da lista. E a última opção, apesar de não fazer nenhum sentido para mim, acreditem, se quiser, é a mais provável. E eu estou falando de Yoel Romero, o soldado de Deus, que vem de três derrotas nas últimas quatro lutas. É verdade que as duas derrotas para o Robert Whitaker foram por um fio de bigode? Muita gente achou que o cubano venceu ambas? Sim, é verdade. É verdade que eu pontuei a luta contra o Borrachinha a favor do Romero? Também é verdade. Mas oficialmente o cara perdeu as duas últimas lutas que fez. Como nessa circunstância, você vai presentear ele com um Tyrell Shot, se o cara que o venceu na última rodada estará disponível dois meses depois? No Twitter, The Last Tile Bender confirmou que a tendência é essa mesmo. Abre aspas. Vocês estão descobrindo agora o que já sabemos há semanas e tramamos há meses. Fiquem ligados. Vejo você em breve, garoto. marcando o Yo-Yo Romero. O cubano no mesmo dia foi afrontoso. Abre aspas. Ei Israel, por que você está dizendo que vai me ver em breve? Me dê a porra da data. Manda o Dana White só me dar a data. E esse Tyrell Shot meio sem pé nem cabeça, que por um lado pode funcionar como uma maneira do Romero ter finalmente acesso a um cinturão do UFC, porque além de bater na trave duas vezes, ele só não teve o cinturão interino contra o Luka Coach porque ele não bateu o peso. Por outro lado, pode ser também um jeitinho de botar um wrestler de grosso calibre, um cara temido, no cartel estrelado, sem nenhuma mácula do Adesanya. E Borrachinha, claro, olhando essa situação de fora, aproveitou para tirar um sarro. Abre aspas. Meu Deus, o Romero ainda está vivo? Depois daquela surra? Respondendo aí a capa do vídeo, eu não acho que o Borrachinha vai perder o bonde da história. Eu acho que ele segue com o Tyrell Shot na mão. Não vai precisar fazer mais uma luta para se credenciar de novo. Ele vai enfrentar o vencedor do Adesanya contra qualquer um que seja o seu adversário. Mas, de novo, sabe-se lá, né? Se tem lesão, o que pode acontecer. É sempre uma incógnita quando não aperta o botão lá, verde, confirma. Mas tudo leva a crer que ele será reconduzido à vaga. E vai crescendo ali a notoriedade, o trash talk. Ele aprende a falar mais inglês, se recupera da lesão. Então, no final, pode acabar tudo dando certo para ele. Mas, como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa situação no peso médio? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quem puder deixar aí um like ajuda bastante. Eu fiz ontem o meu palpite sobre Jorge Masvidal versus Nate Diaz, a luta principal do UFC 244, desse sábado. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.